A apresentadora do Japão, Yukari, 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 Kaniakaka. Yukari, como vai? Tudo bom? Lá no Japão não beija? Não beija? Uh, então devolve. Lá no Japão não beija? Kaniakaka, Kaniakaka, Kaniakaka! Oh, oh, Simone, vem cá. Quer ver aqui? Aqui tudo é beijo. Olha, quer ver? Pode dar um beijo nela. Pode dar. Oh! Adão, chega, aproveitou demais. Bom, essa moça aqui, ela tem um programa no Japão que é um sucesso maravilhoso. E o programa Raul Gil no Japão, é, foi, chamou atenção a presença da Melissa aqui no nosso programa. Então, é um grande sucesso no Japão. Ela veio pra cá, fazer uma reportagem com o programa Raul Gil, já fizemos os bastidores, e agora ela está aqui no palco, pra que vocês conheçam essa jovem muito bonita. O programa Raul Gil, já fizemos os bastidores, e agora ela está aqui no Japão, já fizemos os bastidores, e agora ela está aqui no Japão. Quantas horas? E aí,日本では,その番組は,時間は,どのくらいありますか? 1時間です. Uma hora. Uma hora. Aqui, nós, 5. Aqui, 5 horas. 5. 5 horas. Dorme tudo aí. Muitas,寝ちゃいます. Muitas,寝ちゃいます. Esse, esse, dorme tudo aí, ó. Muitas,寝ちゃいます. 5 horas. 5 horas. 5 horas. Ah, é, é, é. Eu quero agradecer a presença, a sua presença aqui, nós já falamos bastante lá nos bastidores, mas, mais uma vez, dizer a vocês. Vocês vieram especialmente fazer essa entrevista, não? Então,今日は,あの,私たちに会うために日本から来たんですか? はい,そうです. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então tá, eu vou deixar lá, que depois eu vou chamá-la de novo. Eu quero que todo mundo... Vamos aplaudi-la. Tá. Ela tá prestando. Depois você explica pra ela o que é a boca do forno, viu? Lá no Japão, pode lançar lá no Japão. Na boca do forno. Tirarô. É, lá, gente. Na boca do forno do forno. Tirarô, boroborô. Tirarô, boroborô. Ela não entende. O japonês aqui no Brasil fala assim. Ele fala assim. Se ele tivesse que apresentar, ele fala assim. Na boca do forno. Conta aquela do japonês. Tirarô, boroborô. Conta aquela do japonês. Não. Aquela que você contou. Não, não dou conta do japonês. Conta, vai. Aquela lá que você contou. Do quê? Do japonês. Que japonês não pode contar. Isso é o nosso convidado aqui hoje. Tá bom, tá bom. Dora, fala pra ela que japonês aqui no Brasil, aqui no Brasil, quando pega uma certa idade, ele fala assim. Eu tenho uma loja lá chamada... Como é o nome da loja? No shopping que eu vou de japonês. E ele morreu. Mas ele fala assim. Ô, chororaurô. Chororauru. Chororau. Agora... É... É... Nós amamos, respeitamos, temos um grande carinho. Por isso a gente brinca assim, sem ofender nada. Tá certo. É isso? É isso? É o nome dela? Não. E o Carinho? Carinho. E o Carinho, vem ver forno. Vem cá ver forno e o Carinho. Aí. Carinho. Aí. Vem ver forno. Vem cá, você forno. Olha lá, forno. Não, não. Pena, aqui, ó. Vai. Vai. Tira, tira. E? Tira, tira. Tira, tira. Não, cadá. Que é isso aí? Peru? Peru, coloca lá. Tom? Peru, coloca lá. Peru, coloca lá. Leva para o Japão. Leva para o Japão? É. E o Carinho? Carinho. E o Carinho? Não, leva. Não, leva. Não, leva. Toma, leva. Não, leva. Não, leva. E o Carinho? E a... Não, e o Carinho? E o Carinho, o Carinho. E o Carinho. Seu irmão está bem? Tá. Você fala em japonês? Não. Não sabe falar japonês? Não. Você sabe que tem uma apresentadora do Japão aqui que veio te conhecer? Ela viu você lá no Japão, lá no programa. Ela tem um programa lá. Como é o nome dela? Vou dar a mostra aí. E o Carinho. Vem cá, E o Carinho. Pode vir, pode vir. Pode vir. E o Carinho. Faz favor, e o Carinho. Como está? Tá boa? E o Carinho. E o Carinho. E o Carinho, esse é o tradutor. Você mora no Brasil? Hein? Sim. Dá para você pegar o microfone, dá para ele? Isso. Até que enfim, você levantou, hein? Afemaria. Parecia um pé de alface sentado lá. Brincadeira, meu. Como é o seu nome? Tetsuya. Ih, caramba, agora enroscou. Tetoya? Tetsuya. Ses... Tetsuya. Sesuya. Tetsuya. Fala, Sesuya. Tetsuya. Você fala em japonês? Conversa com ela um pouco, não? Nada? Não? Não? Caramba! Ela tem um programa, explica para ela, tem um programa na televisão no Japão, que chama Sekai Marumé. Esse, ó. Sekai Marumé. Eu brinco assim, porque japonês aqui, aqui no Brasil, japonês, papé, japonês, eles, quando falam, eles interpretam, assim, sempre, assim, né? Fala assim, ó, como vai você? Tudo bom? Tudo bom? Família? Bom? E eu acho muito simpático. É, muito... Ó, raudio, como vai? Tá bom? A gente assiste esse programa, né? E eu acho demais. Então, é... O teu pai é japonês? É filho. O teu pai é filho japonês? E ele não ensinou você a falar nada, japonês? Não. Nadinha? Fala pra ela o que ela quer falar com ela, fala. Ah, Melissa-chan, あの, 日本 de, あの, 今日は, 人気番組と, あの, 歌のうまい女の子を取材しに来たんです. Vocês entenderam? Nem eu. Eu vim do Japão, cheguei hoje de manhã pra conhecer um programa muito conhecido no Brasil. Obrigado. E uma menina que canta super bem. Ah, e ela veio te conhecer. Fala pra ela se ela vai levar ela pro Japão. あの, 日本に, Melissaをぜひ連れてってください. ぜひ, 日本の皆さんにも Melissa-chanの歌を shuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ela vai cantar em homenagem ao Japão, em homenagem a ela e a vocês todos. Agora, para vocês, e para o Japão, a Melissa vai cantar. Tá bom? Tchau! 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 Merry Christmas! Boa sorte, Melissa! Merry Christmas! Música! Ela cantou direito, cadê o intérprete que vem cá? Ela canta bem em japonês, não? Hein? Você não fala em japonês? Não. Eu falo, você não fala? Ah, eu falo. Hã? Japonês. Ah, você falou. Tá bom. Tchau, um beijo. Tchau. Tchau, um beijo. Tchau, obrigada. Obrigada. Pode sair, pode ir com ela. Tchau, tchau. Oh, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?